Olha aqui agora e receba a igreja um milagre, Deus vai fazer milagres aqui agora. Só o poder de Deus faz isso. Olá meus irmãos, a paz, que Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e abundante. Este é o programa O Poder Sobrenatural da Fé. Esse programa que tem a gentileza da Igreja Mundial do Poder de Deus e de todos os dizimistas e colaboradores desta obra, aqueles que têm dado condições de nós entrarmos no ar todos os dias através desta emissora. Estamos aqui direto do salão principal da nossa igreja, da nossa sede em Macaé, sede da Igreja Mundial do Poder de Deus. E daqui a pouco, né, domingo, nós estaremos dando início à maior concentração de fé e de milagres aqui da cidade de Macaé, onde nós temos clamado a Deus e pedido ao Senhor uma vida saudável. Talvez, quantas são as vezes que você tem vivido uma vida amarga, uma vida de dissabores, uma vida que não produz resultados positivos, uma vida que não traz alegria e paz ao seu coração. Eu quero mostrar para você nesta programação que há, sim, a possibilidade, a chance de você mudar esta situação, de sair desta condição, de começar a ver a vida fluir e renascer para você, porque Deus pode mudar a tua sorte. Aos domingos, nós temos feito esse clamor, o clamor da vida saudável. Como funciona? Nós temos entregue a todas as pessoas uma garrafa com água, como esta que você está vendo aí, e nós, aos domingos, temos colocado dentro desta garrafinha o sal, como fez o profeta Eliseu. Bom dia, rapaz, querida. Bom dia, rapaz. Assim, porque a Bíblia afirma que a cidade era bem localizada, a cidade, a cidade de Jericó. Tinha tudo para prosperar e vencer. A paz do Senhor. Bom dia, querido. Bom dia. Mas não vencia, porque a terra era estéreo. E por que a terra era estéreo? Porque as águas eram más. E eles pediram a ajuda ao profeta Eliseu, e Eliseu buscou a direção de Deus, e Deus disse para ele anunciar àqueles homens para trazerem um prato novo e colocar sal. Está aqui o prato, está aqui o sal. E eles fizeram. E quando ele pegou o prato com o sal, ele foi até a fonte das águas e lançou o sal. Bom dia, rapaz do Senhor. Como eu estou fazendo aqui, derramando sal sobre as águas. E Eliseu determinou. Assim diz o Senhor, que estas águas se tornem saudáveis. que já não proceda à morte e nem à esterilidade. Ele determina isto e acontece. E a Bíblia diz que as águas que eram amargas, mas se tornaram saudáveis e estão assim até ao dia de hoje. E nós, bom dia, paz do Senhor, obreira, temos entrega a garrafa, temos colocado sal e temos feito clamor. clamor que eu vou chamar agora para você assistir. Esse é o clamor, esse é o clamor da vida saudável. Acompanhe e daqui a pouco eu volto com todos vocês. Paz do Senhor, bom dia, tudo bem? Nós vamos realizar agora a oração da vida saudável. Levanta a garrafinha de água para o céu. Se você não tem, acena com a mão porque você vai receber. Fique com a mão, acenando com a mão. Bispo, eu não tenho, não trouxe. Levanta a garrafinha de água e diga. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz o milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Aleluia Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida Transforma a minha vida Eu estou Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro, eu preciso de um milagre Quando aquela pedra removeu Reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Mestre, eu preciso 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 de um milagre Transforma minha vida E faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Remove a minha pé Me chama Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita Transforma minha vida Transforma minha vida E faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita Senhor Senhor Nosso Deus e Pai Levante a água mais alto que você puder Este é o clamor que realizamos Em prol da vida saudável O Senhor disse O Senhor falou que os aflitos e necessitados Buscam águas e não as há E a sua língua se seca de sede Mas eu O Senhor os ouvirei Eu o Deus de Israel Não os desampararei E nesse momento E nesse momento Realizamos este clamor Como fez o profeta Eliseu Que tomou em sua mão o prato com sal E foi até ao manancial E foi até ao manancial das águas De Jericó Que eram mais amargas E portanto Fazia com que a terra fosse estéreo E ele derramou o sal Ali e disse Assim diz o Senhor Que estas águas Se tornem saudáveis E a partir de hoje Já não proceda a morte Nem a esterilidade Está escrito meu Pai Que a partir daquele dia As águas se tornaram saudáveis Estão assim até o dia de hoje A terra deixou de ser estéreo Houve uma mudança meu Pai Houve uma mudança meu Deus Então que haja uma mudança meu Pai Na vida desta pessoa Que haja uma mudança meu Deus Na casa dela Que haja uma mudança meu Deus Na família dela Que haja uma mudança no lar dela O poderoso Deus O Senhor disse O Senhor falou E nós determinamos agora A vida saudável O milagre Senhor A mudança meu Deus A transformação meu Pai Senhor poderoso de Israel Faz acontecer agora Faz acontecer hoje meu Deus A vida saudável Muda Senhor a história Muda a sorte Muda a vida desta pessoa agora Levanta bem alto aos céus Nós determinamos Agora a sua vida saudável Determina agora a sua vida saudável Determina agora a sua vida saudável Eu determino Eu determino Vida saudável Mudança de sorte Tua história vai mudar Tua história vai mudar Tua sorte vai mudar Receba agora Em nome de Jesus Digam que assim seja Glorifica bem forte o nome de Jesus Glorifica Levante as mãos agora As tuas mãos estão consagradas Coloca no local da dor Ou sobre o alto da cabeça Faça silêncio Porque se existe uma dor Uma enfermidade Uma doença Vai sair agora Aonde existe Uma obra maligna Um espírito de treva De morte De doenças As dores Os vícios Angústias Aflições e perturbações Miséria Depressão Insônia Dores de cabeça Podem sair agora Vamos Vamos Aonde estiverem Aonde estiverem Vão ter que sair O que causa a depressão O que causa a angústia O que causa o desespero O que causa a mágoa A miséria Vai saindo Agora Vai soltando Agora Vai soltando Espírito de treva Espírito maligno Aonde estiverem Aonde estiverem Vão ter que sair Repita comigo Em nome de Jesus Doenças Dores Vícios Vícios Miséria Angústias Angústias Perturbações Traumas Aflições Sofrimentos Da minha vida Do meu corpo Da minha casa Da minha família Dos meus caminhos Do meu trabalho Das minhas finanças Eu ordeno Para sempre Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Digam Sai 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 Abre a garrafinha Com água Agora E bebe um pouquinho Da água É a vida Saudável Que entra em nós É a vida Saudável Seja livre Livre Completamente Livre Completamente Curado Completamente Abençoado Olha aqui Na minha mão Receba o milagre Agora E não andava Levanta E anda Eu sou pequeno Falho Mas o Deus Que está na minha vida É grande Foi o que me ungiu E hoje Eu faço uso Desta unção E da autoridade Digo Receba O milagre Agora Sejam livres De tudo Que tem controlado A sua vida Seja livre Seja livre Liberto Das dores Das dores Doenças Enfermidades Receba o milagre Diga Eu recebo Em nome de Jesus Glorifica Mundial Bem forte Bem forte Bem forte Abraço Seu irmão Diga Receba Sua vitória Em nome de Jesus Uma nova história Deus tem Pra mim O novo O novo Tempo Deus tem Pra mim E domingo Eu quero convidar você Pra fazer parte Desse movimento De fé E unir-se A esta multidão Que tem chegado Aqui Para Tomar posse Da vida Saudável As oito horas Da manhã Em especial Na primeira Concentração Nós estaremos Já a partir Das sete da manhã Aqui na porta Da igreja Daqui a pouco Essa nave Esse salão Vai estar tomado De pessoas E daremos início Ao clamor Às oito da manhã E eu tenho certeza Que Deus vai honrar E mudar A tua vida E a tua sorte Você que está Desenganado Pela medicina Doente Com dores Insuportáveis Na sua vida Você que perdeu Tudo o que tinha Você que está Desempregado Endividado Você que está Vivendo uma vida De perdas De frustrações Você que tem Problemas espirituais Um familiar Que está internado Desenganado Doente Você que não consegue Mais ter perspectiva De vida Quero lhe convidar Para estar conosco Aqui A senhora Que é mãe O senhor Que é pai Cujo filho Está nas drogas Perdeu tudo O que tinha E Não vê Uma luz No fim No fim Do túnel Vem estar Conosco Nesse domingo Eu convido A todos Católicos Espíritas Você que é evangélico Você que tem Ou não Uma religião Para estar Conosco Aqui Domingo Às oito Da manhã Em especial Só se não der Mesmo Bispo Eu trabalho Três da tarde E também Às dezoito horas Quero chamar agora Milagres Milagres De pessoas Que tem sido Abençoadas Ao fazer uso Da água E daqui a pouco Eu volto Com todos Vocês A paz do senhor Bom dia Ó pastor Bom dia Qual o nome Da senhora Vitória Eita Esse nome Já diz tudo Né Senhora Mora onde Dona Vitória De dois lugares Maranhão E aqui Inclusive Que vem Eu já estou Indo pra lá Qual foi o milagre Que aconteceu Na vida da senhora Eu cheguei aqui Cega Tô até com emoção Gente Não repara não Eu cheguei Batendo pelas paredes Aí o pastor Tinha um obreiro Aqui Urgiu a minha vista Né Aí eu saí Batendo as paredes Até eu saí Ali fora Mas Pra honra e glória Do meu Deus Eu estou boa Graças a Deus E Cinco horas da manhã Eu acordo Faço café Antes eu tenho que orar Deus tem me acordado Todos os dias Cinco horas da manhã Aí eu não consigo mais Ficar parada Dentro de casa A senhora não tava enxergando Não tava enxergando não Nisso que eu botei Os pés aqui na igreja Eu tenho andado Todas as igrejas Eu não achei a cura Eu achei aqui na mundial Deus me quer aqui Aí a senhora veio aqui Recebeu a oração Recebeu a oração E o pastor O Gil O Gil O Gil a minhas vistas Tá curado Tô curado em nome de Jesus Diga a glória a Deus Glória a Deus Aqui gente Pode glorificar bem forte O nome do nosso Deus Bem forte Quem mais? Bispo Quem fez esse milagre Na sua vida? Foi Jesus Diga obrigado Jesus Obrigado Jesus Amém Dá um abraço aqui Recebe mais e mais vitórias Tá? Cheio de anjo Amém Quem mais tem visto resultados? Pode glorificar o nome de Jesus E hoje vai acontecer milagres Nesse lugar Maravilhas A paz do Senhor querido A paz Bom dia Bom dia Qual o seu nome? Jorge Mora onde? E qual foi o milagre O milagre foi o livramento De acidente Na rotatória Eu ia passando Seguindo a minha viagem A mulher cede Deixar eu passar Ela me cercou Quando ela me cercou Ela me fechou Aí eu caí em cima do carro dela Mas graças a Deus Não me arranhou nada Então Deus Deu livramento Exatamente Rapaz Ela fechou Você tava perto Ou tava de Bicicleta Na rotatória Eu passando Ela tinha que deixar eu passar Mas ela me cercou Antes de eu passar Entendeu? Da que eu passei Ela me fechou Saiu ileso Graças a Deus Diga glória a Deus Glória a Deus Glorifica mundial O nome de Jesus A paz do Senhor Bom dia A paz O nome do Senhor Cláudio Você mora onde? Mora aqui no centro Qual foi o milagre? Milagre que semana passada Eu tô com imóvel Já há três anos Pra vender E semana passada Comecei a fazer o uso Da água E consegui Fechar o negócio Hoje Amanhã Já vamos pro cartório E uma causa Na justiça também Que por coincidência Essa semana Nós vamos pra justiça Também pra resolver Glorifica mundial Veja o que Deus Tá fazendo aqui Há muito tempo Você tava tentando Vender o imóvel E não conseguia É, há muito tempo Já ia pra quatro anos Quatro anos? Anos Quem tá ouvindo isso? Levanta a mão Quatro anos Tentando vender o imóvel E não conseguia Começou a fazer uso Da água Já fechou o negócio Já fechei o negócio Vamos pro cartório Se Deus quiser Esta semana A causa na justiça também Já bateu o martelo Eu digo pro senhor Que não foi coincidência É o poder De Deus Diga glória a Deus Diga obrigado Jesus Obrigado Jesus Glorifica mundial O nome de Jesus Bom dia rapaz Bom dia Qual o nome da senhora? Dalva A senhora mora onde Ana Dalva? Sema Qual foi o milagre? É, eu tava com muita caspa Comecei a usar água Acabou Acabou a caspa? É bom pra caspa? É ótimo Aí ó Você tá vendo? Você tava quanto tempo Com essa caspa? Ah, uns seis meses Já usou shampoo Do contetipo no passado? Já usei Não acabava Colocou a água Acabou todinho Glorifica o nome de Jesus Diga glória a Deus Glória a Deus Vem cá vó Qual o nome da senhora? Pode me chamar de Dóris A senhora mora onde Ana Dóris? Novo Cavaleiro E qual foi o milagre? É porque acho que Júlia aqui eu tenho uma prótese nele Tenho dificuldade pra andar Subir escada Descer Esse aqui tava tão ruim Que o médico falou Que eu tinha que operar Igual eu operei Esse aqui eu vou tomar Prótese também Eu falei Jesus não vou botar não Vou ficar assim Não vou E andava de moleta Só que eu falava assim Jesus não gosta de moleta Quem vai usar moleta? É o capiroto Nem eu não Detesta a praga Aí peguei Peguei a água Passei no joelho Todinho E graças a Deus Não tô andando mais de moleta Aí gente Bem forte pra Jesus Pode glorificar Mundial Tá bem? Tô bem Graças a Deus Tá feliz, né? Tô andando na rua Sem moleta Graças a Deus Quanto tempo tava andando de moleta? Ah, muito tempo Mais de cinco anos Mais de cinco anos Olha aí igreja Há mais de cinco anos Essa senhora Estava andando com moletas Mas fazendo o uso desta água Da vida saudável Ela foi curada Então você que está do outro lado Acompanhando esta programação Deus quer fazer o mesmo na sua vida Vem pra cá Porque o milagre espera por você Quem curou a senhora? Jesus Diga obrigado Obrigado Glorifica mundial O nome de Jesus Glorifica mundial A paz obreira A paz Qual o nome da senhora? Juliana Mora onde? É, na Barra Qual foi o milagre? O milagre é que eu tinha uma dívida De mil e pouco Uma dívida antiga De mais de três anos Eu não conseguia pagar Aí essa semana foi terça-feira Eu saí daqui O pastor tinha Terça não, segunda O pastor tinha lançado Uma palavra profética E eu tomei posse Aí quando chegou no meio do caminho Eu liguei pro número Pra conseguir negociar Aí liguei A mulher falou Bem, se Juliana A gente tem Vou entrar com acordo Com você E a sua dívida Caiu de mil e cento e dezesseis Caiu pra trezentos e quatro reais E oitenta e nove E eu consegui pagar Glorifica o nome de Jesus Diga obrigado Obrigado Jesus É forte Amém A paz, minha irmã A paz Qual o nome? Vilma A barra Qual foi o milagre? O milagre foi esse aqui Que eu cheguei lá no banco O meu salário O meu salário subiu Pra esse preço Que tá aqui Era quanto? Era oitocentos e setenta e cinco E agora? Agora é mil e... Mil e quatro... Trezentos e noventa e nove A senhora nem sabia desse momento Eu nem sabia Mas Deus providenciou Providenciou Diga glória a Deus Glória a Deus Glorifica o nome de Jesus Aí ó É milagre que não acaba mais Mas tem milagre pra contar? É? Tem milagre pra contar? Ah, então eu vou até a senhora A paz do Senhor Senhor irmão Qual o nome da senhora? Elisete A senhora mora onde? Piracema Qual foi o milagre da Elisete? Pastor, eu fui no médico Que me operou É o doutor Fábio E ele foi e falou Que eu precisava de uma prótese Pro meu pé Aí me deram O encaminhamento Eu fui pra casa Fiquei dois meses Com esse papel dentro de casa Sem ter uma pessoa Pra agir isso pra mim Que eu não tenho como ir Aí chegou Depois que passei a fazer O uso da água Uma sexta-feira A minha nora levantou Edilene Ela tá lá atrás E falou assim Doutor Isete Eu hoje vou levar esse papel Pra senhora E eu falei assim Obrigado Senhor Ela foi Aí chegou lá No 0800 Ela encaminhou O papel Aí ficou lá Estou esperando o chamado Ela falou assim A moça vai ligar pra senhora Aí passou Não tive resposta Aí meu filho chegou em casa Foi Acho que foi semana Foi essa semana agora Meu filho chegou em casa E falou assim Mamãe Cadê o papel Que a senhora recebeu Do encaminhamento Eu falei A Edilene já encaminhou o papel Ele falou assim A senhora me dá o papel E eu falei Não tem o papel Só tem o O processo do papel Ele falou assim Só me dá aí Era meio dia Quando ele falou isso É só me dá o papel aí Que eu vou dar um jeito nisso Aí quando chegou Duas horas Ele pegou o número Ligou pra uma pessoa Que eu não sei quem é Chegou duas horas O moço ligou Ó senhora Terça-feira A senhora vai No Upa da Barra Pra senhora Receber O aprote da senhora Glorifico o nome de Jesus A resposta veio né Veio Quem fez esse milagre Jesus Diga a glória a Deus Glória a Deus Tá vendo aí O que você determinar Vai acontecer Diga a glória a Deus Como é que é? A senhora não andava? Não O senhor via que eu entrava aqui Nos braços dos obreiros Graças a Deus Hoje já desci a escada sozinha Já entrei aqui sozinha Gente pode glorificar o nome de Jesus Nosso Deus é maravilhoso É ele é poderoso De volta estamos com o poder sobrenatural da fé E vamos começar nesse domingo Os três dias da porta aberta Três dias Domingo agora dia 8 Segunda-feira dia 9 E terça-feira dia 10 A Bíblia afirma Que Deus No livro de Apocalipse Diz Que Aquele Que tem a chave de Davi E que abre E ninguém fechará E que fecha E ninguém abrirá A Bíblia fala isso Ele disse Conheça as tuas obras Eis que tem um posto diante de ti Uma porta que está aberta A qual ninguém pode fechar Ninguém Ninguém E eu sei que tem pouca força Entretanto guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Domingo agora Vamos ter aqui os três dias Das portas Abertas Você vai passar por esta porta Eu vou chamar o momento agora Que nós consagramos a porta Que está no altar Com todo o povo Porque esses três dias de porta aberta Vai ser para você Que quer que todas as portas se abram Em todas as áreas Da sua vida Acompanhe o momento Que nós estamos consagrando esta porta E daqui a pouco Eu estou retornando com todos vocês Domingo que vem A Santa Santa Ceia Santa Ceia Eu gostaria De consagrar aqui esta porta Com você Antes de nós lermos Antes de nós lermos Eu vou consagrar aqui a porta Porque domingo Nós vamos fazer aqui Começar os três dias De portas abertas Quem quer que Deus abra portas Na sua vida Está escrito no livro de Apocalipse Que o Senhor Jesus Tem a chave de Davi O que abre E ninguém fechará E o que fecha E ninguém abrirá Ele disse Conheça as tuas obras Eis que tem um posto Diante de ti Uma porta aberta Qual ninguém Pode fechar Diga glória a Deus Será Serão três dias Três dias Domingo dia oito Diga assim Domingo dia oito Segunda dia nove E terça dia dez E cada dia Vou dar pra você Esse bloquinho aqui Você vai trazer um pedido Domingo você vai trazer O primeiro pedido Vai destacar Passar pela porta Segunda O segundo pedido E na terça-feira Dia dez O terceiro pedido Esses três dias Quando passar pela porta Deus vai abrir portas Da tua vida Que não vão se fechar Quem recebe Toma posse desse bloquinho Na mão das obreiras Dos obreiros Em nome de Jesus Três dias Domingo Segunda E terça É pra você Que quer que Deus Abra portas Pra você Pra sua família Portas de uma vida Financeira Melhor Da saúde De paz Porta da felicidade Da causa ganha Porta da libertação De um familiar É Porta do milagre Que você deseja Toma posse Estenda as suas mãos Pra cá Por favor Senhor Meu Deus E meu Pai Em o nome do Senhor Jesus Está escrito Está escrito Que o Senhor É o que tem a chave De Davi E quando o Senhor Abre A porta Que o Senhor Abre Ninguém Fecha E a que o Senhor Fecha Ninguém Abre Está escrito O Senhor Disse Conheça as tuas Obras Eis que tem um posto Diante de ti Uma porta Aberta Ninguém Pode fechar E esses três dias Serão três dias De portas Abertas Domingo Dia oito Segunda Feira Dia nove E na terça Feira No dia dez E quando Passarmos Durante esses três dias Meu Deus Por esta porta As portas Irão se abrir Em nossa vida Em o nome Do Senhor Jesus E os que creem Digam amém Glória a Deus De volta Aqui estamos Com o poder Sobrenatural Da fé E domingo também Nós teremos A Santa Ceia Do Senhor A cerimônia Mais importante Da Igreja Do Senhor Jesus Cristo Santa Ceia É o momento De comunhão É o momento De buscarmos Uma intimidade Com Deus Um momento De esvaziarmos De nós mesmos E vamos buscar O Espírito Santo Buscar a força De Deus Buscar a plenitude Do Senhor E você que quer Ter comunhão Porque Jesus disse Quem comer Da minha carne E beber Do meu sangue Esse permanece Em mim E eu nele Santa Ceia Nesse domingo Quero chamar Para você estar conosco Acompanhe o momento Da última Santa Ceia Que nós tivemos Aqui As imagens Do momento Da Ceia Do momento Da comunhão Eu já volto Com todos vocês Por que? Por que? Por que? Por que? Por que me trouxe aqui? Por que me queres Deus? Por que me queres Deus? Tanto assim Tanto assim Se contra os céus E contra ti também E contra ti também Minha vida Minha vida Minha vida Destruí Como errei Por que? Por que me queres tanto assim? Por que me queres tanto assim? Aleluia Filho Filho Eu quero Tanto Enxugar Enxugar Tanto Te fazer Te fazer Sou meu Filho Eu quero Eu quero Ser teu Eu te amo Tanto Eu te amo Tanto 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 Filho Vem ser meu Filho Vem ser meu Filho Eu quero Ser teu Deus Filho Eu quero Ser teu Deus Aleluia, fique de pé toda a igreja Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o povo do santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Ou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Levante o pão e o cálice Porque eu recebi do Senhor É o que também vos entreguei O Senhor Jesus, na noite que fora traído Tomou o pão e tendo dado graças A igreja diga graças a Deus O Senhor partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Meu Senhor, nós consagramos agora a tua carne Assim que a nossa carne se unia à sua Que recebamos A saúde que há em ti Porque no teu corpo não havia enfermidade Mas o Senhor se fez E tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores E levou sobre si Então que recebamos vigor Amor, força, saúde Em nome de Jesus Como a da carne de Cristo Agora Aleluia Levante o cálice Por semelhante modo Depois de haver seado Tomou também o cálice Dizendo Esse cálice É A nova aliança No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beber Dizem memória de mim Porque todas as vezes Que comer Dizem o pão E beber Dizem o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Consagramos esse cálice O Senhor derramou o seu sangue E se fez maldição Para que não houvesse em nós maldição Ao bebermos desse cálice Senhor Tenhamos comunhão contigo Perdão de pecados E renovação da aliança com o Senhor Beba do sangue de Jesus agora Aleluia Então se você o ama Agora levante as suas mãos E diga eu te amo Ah pode falar para ele Repetidas vezes Eu te amo 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 Meu Senhor Aleluia 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 Diga para ele Diga para ele Eu te amo Eu te adoro Eu te quero Aleluia 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 Adore a Deus Adore a Deus Adore Adore de todo o coração Exalte-o De todo o coração Aleluia Aleluia Diga Aleluia Santo és tu, ó Cordeiro de Deus Aleluia 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 Santo és tu, ó Cordeiro de Deus Aleluia Santo 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 É o Senhor Deus soberano Digno tu és Digno tu és Aleluia Digno tu és Amém Levante as mãos e adore a Deus dizendo Aleluia 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 Santo és tu, ó Cordeiro de Deus Aleluia 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 Santo és tu, ó Cordeiro de Deus Aleluia 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 Digno tu és, digno tu és, digno tu és, coloque as mãos no coração agora, receba a presença de Deus, Jesus entra na tua vida agora. Está aí, domingo agora está tudo preparado para você estar conosco. Às oito da manhã, em especial, também às três da tarde, às dezoito horas, na rua Reixeira de Gouveia, número 1.254, no centro, no coração da sede de Macaé, da cidade de Macaé. A nossa sede está localizada. Temos um amplo estacionamento e você deve estar conosco, você pode vir, porque aqui você é bem-vindo e nós estamos de portas abertas para lhe receber. Quero terminar esse programa com a oração que nós fazemos todos os domingos pelos aflitos e que Deus abençoe e voltaremos a qualquer momento. Eu ouvi Jesus, Jesus me viu, Jesus me viu, no mesmo instante, no mesmo instante, e me redimiu, Jesus me viu, Jesus me fez, Jesus me fez, Jesus me fez, sorri e cantar, me fez chorar, me fez chorar, De emoção E desde então E desde então Posso dizer Posso dizer Que em Cristo me salvei Que em Cristo me Levante as mãos e diga Eu vi Jesus Eu vi Jesus Sinta a presença de Deus Diga Jesus me viu No mesmo instante Me redimiu Jesus me fez Pode sorrir Pode chorar Pode sentir A presença de Deus na sua vida Pode ser cheio do Espírito Santo agora De emoção E desde então E desde então Aleluia meu Pai Posso dizer Que em Cristo me salvei Oh meu Senhor Em nome de Jesus Este é o momento Em que a nossa vida é salva Quando Jacó saiu dali Com a vida transformada Já como um novo homem Ele ainda tinha pela frente A ameaça Do seu irmão Que queria matá-lo E quantos problemas Ainda tem nos ameaçado Senhor E nesse instante É que nós Daqui Os teus servos De joelhos No teu altar Clamamos Pelo teu povo O povo O povo que se chama Pelo teu nome Este lugar Cujos teus olhos Estão fixos E nós estamos aqui No teu coração Porque o Senhor disse Na tua palavra Que o teu coração Estaria aqui Nesse lugar O Senhor disse Estarão atentos Os meus olhos E abertos E atentos Também Os meus ouvidos A oração Que se fizer Nesse lugar Porque o Senhor Disse Que escolheu E santificou Esse lugar E o teu coração Estaria aqui Todos os dias Então nós estamos No teu coração O Senhor falou Meu Pai Se algum mal Nos sobreviesse Espada Castigo Peste Ou fome Ou seja Se fôssemos Atingidos Por toda sorte De problemas Em todas as áreas Das nossas vidas Era só nós Nos apresentarmos Aqui No teu templo No teu coração E clamarmos Ao Senhor Na nossa angústia Que o Senhor Não apenas Nos ouviria Mas nos livraria Toca na vida Daqueles que estão Aqui doentes Carregando consigo Dores Em seu corpo Doenças Doenças Que nem os médicos Conseguem resolver Através de medicamentos Através de tratamentos Embora Arranco Arranca o diabetes Arranca o diabetes A leucemia O vírus do HIV O reumatismo No sangue Purifica Esse sangue Agora Meu pai Penetra o teu poder Agora Na carne Na carne Tomada por Feridas Alergias Como Pissoríases Ranceníase Lupus Penetra o teu poder Agora Na pele Penetra no sangue Nos ossos Cuja artrose Artrite Tem tomado Conta Desses ossos As dores Insuportáveis Nas costas Na coluna A hernia De disco Penetra o teu poder Meu pai Nos rins Penetra o teu poder Agora E toca Nesses rins Que estão paralisados No fígado Tomado Pela hepatite Nesse coração Que se Enxou Enxou A angina O sopro A arritmia Cardíaca Penetra o teu poder Agora Meu pai Arrancando 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 Esse sofrimento Meu Deus Porque o Senhor Disse Eu sou o Senhor Que te sara Sim Então toca Para curar Para sarar Para mudar Para mudar Para mudar A história A sorte Porque o Senhor É Deus Não estamos Não estamos aqui Meu pai Falando Com as paredes Mas invocando O Deus vivo O Deus forte O Deus poderoso Sim Meu Deus E nós te pedimos Venha estar Conosco Senhor Porque somos Pequenos E tantas coisas Nos atingem Mas se o Senhor Estiver ao nosso lado Nos protegendo Nos arrancando De todo esse mal Jesus Nada poderá Nos tocar Senhor Então venha Com a tua mão Poderosa Sobre essa pessoa Meu Deus Cerca ela Com teu poder E faça com que Toda enfermidade Que estiver Sobre a vida dela Venha ser arrancada Senhor Porque o Senhor É o nosso escudo A nossa defesa Então venha Meu Deus Com teu poder Mudar a sorte Do teu povo Venha com a tua força Senhor Sobre essas vidas Que dependem De ti Senhor E nós dependemos Senhor Temos a ciência Que precisamos E dependemos De ti Então venha Ouvir o nosso clamor Atender As nossas súplicas Ó Deus Ah Espírito Santo Venha sobre o teu povo Fortalecê-lo Meu Deus Faça um milagre Na vida Dessas pessoas Que clamam A ti Senhor Ó meu Deus Clamamos a ti Com toda a nossa fé Com todas as nossas forças E te pedimos E te pedimos Muda a nossa vida Transforma a nossa vida Senhor Toca nessa mulher Que pede pelo seu marido Pede pelos seus filhos Senhor Responda a ela agora Olha para esse homem Olha para esse homem Que pede pela sua casa Meu Pai Que quer sustentar a sua casa E não consegue Então coloca o teu poder Sobre a vida dele Abençoa o Senhor E arranca o mal Que quer consumir Essa casa Essa família Em o nome do Senhor Jesus E manifesta hoje aqui Ó Deus Te pedimos Porque tu és Deus poderoso E grandioso Então venha sobre a vida Dos teus filhos Em nome de Jesus Sim meu Pai Faça isso Que só o Senhor O Senhor pode fazer Igreja Mundial Do Poder de Deus A mão de Deus Está aqui Do Poder de Deus